Olá, tudo bem? Gabi Cazé aqui pra te falar uma coisa super importante, é tão sério o assunto que eu vou falar hoje que eu vou pedir de cara pra você toda atenção e inclusive também pedir pra você se inscrever no meu canal caso você seja uma daquelas pessoas que já me acompanha há um tempão, assiste os meus vídeos e por algum motivo não se inscreve se inscreve porque isso é muito importante pra mim, assim como é muito importante o que eu vou falar pra você agora eu vou falar sobre crenças limitantes, então se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto e por que eu tô falando sobre isso em relação à Argentina ou uma eventual vinda sua pra cá, não deixe de assistir esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito uma das coisas mais comuns que acontecem na vida da gente é acreditar que por algum motivo nós não somos capazes de realizar determinada coisa quando se trata da realização de um sonho que a gente acalenta há muito tempo e por algum motivo não realiza como por exemplo, a conquista de um nível de terceiro grau a conquista de uma faculdade, eventualmente até uma faculdade de medicina que é uma das mais concorridas do Brasil mais difíceis de entrar, mais caras faculdades particulares que tem, são as de medicina e as públicas com um gargalo mínimo pra entrar, né, a quantidade de gente tentando disputar uma vaga muita gente acaba nunca entrando na faculdade dos seus sonhos e normalmente isso acontece muito em relação à medicina tô falando isso porque eu moro aqui em Buenos Aires e ajudo muita gente a estudar aqui muitos brasileiros descobriram a oportunidade de estudar medicina aqui em Buenos Aires na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, justamente porque é gratuita, é uma universidade federal não tem vestibular e de quebra é uma das melhores faculdades do mundo mas esse é outro assunto aqui no canal, eu tenho vários vídeos que falam sobre isso inclusive eu vou dar uma aula agora no dia 1º de julho aliás, são 4 aulas, no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º e no dia 4º aqui embaixo na descrição do vídeo tem até o link pra você se inscrever na aula reservar a sua vaga, tá bom? nessa aula eu vou falar sobre justamente o processo de matrícula na UBA e vou responder várias dúvidas então, se você gostou dessa informação, já dá o like nesse vídeo e fica agora pra você ouvir sobre as crenças limitantes Gabi, o que são crenças limitantes? eu percebo que muita gente chega pra mim e dá desculpas como se compartilhasse desculpas, né? de porque ela acredita que não vai conseguir fazer faculdade sabe o que eu escuto normalmente? eu escuto coisas assim acho que eu sou muito velho pra começar uma faculdade eu acredito que eu não vou ser um bom aluno pois o meu idioma natal é diferente do espanhol eu vou sentir falta do arroz com feijão que eu gosto de comer, é isso todo dia se eu for, meu namorado vai ficar e o nosso relacionamento vai acabar com certeza eu escuto muito isso também não tem dinheiro pra estudar fora do Brasil é outra coisa que eu escuto só pessoas com grana moram na capital eu vou ter que viver na província? certamente? ou então as pessoas falam que vão sentir muita falta dos pais falam também que vão sentir muita falta do Brasil dizem que não é possível trabalhar e estudar medicina que isso é impossível dizem que não vão aprender espanhol porque normalmente vão morar com outra pessoa vão morar com a minha irmã minha irmã fala português o dia inteiro comigo como é que eu vou aprender espanhol? tem gente que fala que se o diploma fosse bom não teria que fazer prova do revalida no Brasil isso é uma coisa que eu sempre escuto falar pior crença limitante que eu já ouvi é quem diz o seguinte brasileiro que estuda na Argentina é burro porque se fosse inteligente passava no vestibular no Brasil eu juro que eu já escutei isso e é uma coisa horrorosa eu acho que é pior do que crença limitante é preconceito mesmo, tá? eu não tolero isso tem gente que diz vou perder a juventude em outro país deixar de fortalecer de repente laços sociais importantes no meu país que certamente me ajudariam se eu tivesse ficado no Brasil isso é crença limitante tem gente que fala não vou me adaptar a uma cultura diferente com certeza olha, já bota certeza na Argentina faz muito frio ou então na Argentina faz muito calor realmente no verão faz calor vai ser muito ruim ficar sem meu carro na Argentina eu não vou ter como levar meu guarda-roupa olha que crença limitante que dirá os meus sapatos vai deixar tudo no Brasil ou então olha, eu não estou acostumada a dividir apartamento eu não estou acostumada a dividir quarto por ninguém então certamente vai dar tudo errado ou pior eu não quero explorar meus pais financeiramente e precisar ser sustentado durante anos por eles veja bem que crença limitante se a pessoa não quer ser sustentada pelos pais ela vai dar um jeito de não ser sustentada pelos pais você está entendendo? isso é que são crenças limitantes mas tem mais olha, eu realmente estou aqui puxando pela memória de várias coisas que eu classifico como sendo crenças limitantes e que eu quero te mostrar que são desnecessárias você não precisa ter esse pensamento sabe por quê? ele te limita o nome é crença limitante justamente por isso ele te limita ele te dá uma desculpa para você não conseguir aquilo que você realmente quer então você fica adiando o seu sonho porque você está acreditando numa verdade que não existe é uma verdade inventada são realmente coisas da sua cabeça ou coisas que você se traumatizou quando você era mais novo ou coisas que você ouviu falar ou que você ouviu falar de repente de alguém da sua família de alguém da sua igreja ou de alguém do seu círculo de amizade você passa a acreditar em fatos que na realidade não são reais entendeu? então é importante você identificar se aquele sentimento que está te impedindo de realizar um grande sonho é real ou se é realmente uma crença limitante porque se for a primeira coisa que você tem que fazer é encarar é descobrir que aquilo realmente é uma coisa da sua cabeça e a partir do momento que você encara aquilo e passa a pensar diferente aquela crença desaparece porque você passa a pensar diferente então você passa a agir diferente e aí você sabe exatamente o que você tem que fazer para conquistar o que tem que ser conquistado e aí a partir disso você faz o que tem que ser feito tá? então tome muito cuidado com as suas crenças limitantes e escute mais umas duas ou três aqui que são de matar olha tem gente que diz que precisa de ir ao sonho porque precisa esperar ser demitido porque afinal de contas não vai pedir demissão e perder todos os seus direitos e tem gente que fala que se fosse sozinho era uma coisa mas casado com filho não dá o que você acha de tudo isso? eu queria que você comentasse queria realmente porque dependendo do que você comentar eu vou falar um pouco sobre isso hoje eu quero falar sobre a primeira crença limitante que eu lembrei aqui que é justamente aquela que diz que eu não tenho mais idade para estudar medicina digamos olha não existe nada mais longe da realidade tá? eu tenho mais de uma faculdade e quando eu fiz a minha segunda faculdade eu não era tão mais velha do que os meus colegas de faculdade porque eu só era digamos assim uns cinco anos mais velha que era justamente o tempo que eu tinha feito a primeira os alunos mais velhos eles tendem a ser excelentes alunos você sabia disso? isso é uma estatística né? um aluno mais velho principalmente muitos anos mais velho ele tem tanta experiência de vida ele tem tanta clareza do que ele quer fazer que normalmente ele acaba se tornando um excelente aluno e dependendo do mercado de trabalho que você escolher dentro daquela área acadêmica você pode ser absorvido com uma facilidade muito grande tá? então assim deixe de ter crenças limitantes em relação a sua formação acadêmica quando você estiver indo para a sua conquista profissional você também não vai ter que ficar lidando com crenças limitantes você vai ter que lidar com estratégias para se colocar no mercado de uma maneira mais atraente né? você não vai querer competir no mercado como se você tivesse 22 anos como se você estivesse acabando de sair da sua primeira faculdade faculdade essa que você entrou com 17 anos se a sua realidade for outra se agarre nessa outra realidade porque certamente tem muita coisa legal para você fazer tá? então é uma besteira é um absurdo completo alguém deixar de fazer uma faculdade alguém deixar de realizar um sonho acreditando que está velho demais tá? isso não existe de repente a conclusão daquele curso tem muito mais a ver com uma conquista pessoal né? com uma investigação mesmo interna né? de você querer fazer aquilo que você sempre desejou eventualmente você adiou aquele sonho no passado porque precisava trabalhar ou porque fez família ou porque teve filho ou porque a família era contra eu não sei os motivos podem ser inúmeros o que importa é que se você agora tem vontade e tem possibilidade de fazer uma faculdade ainda que seja de medicina você vai deixar de fazer porque você acha que está velho? isso não existe a idade está na cabeça gente então assim quantos anos você tem? você está com 98 anos será? para fazer uma faculdade de medicina? é uma coisa agora porque você não tem mais 17 18 nem 20 anos porque você tem 30 40 50 60 anos que seja qual é o problema? não se limite por causa disso então esse foi o primeiro comentário estou esperando o seu comentário para gravar o próximo vídeo não deixa de se inscrever no canal dá o seu like e aqui embaixo se inscreve na minha aula que eu vou te ensinar tudo para você fazer a matrícula na UBA até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto